Boa noite galera, pessoal do canal Dicas de Pescas, mais uma vez estamos aqui ao vivo, junto com o meu amigo, parceiro, camarada, guia de pesca de Bertioga, Patrício Gleberson. Fala galera, tranquilo? Show de bola, estamos aqui. Vamos começar uma live show, 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 espetacular. Hoje sem problemas, hoje com áudio bom, corrigimos os problemas, né? E vamos que vamos. Agora o negócio está sério, agora, hein? Agora está todo mundo com áudio perfeito, internet perfeita, inclusive quero pedir desculpas pela live passada, não estava legal, tá? Internet aqui deu pau, aqui não sei o que aconteceu, meu PC deu um mau jeito, aí o Santo Patrício Gleberson conseguiu arrumar um cara aí, que deu um jeito aqui pra nós aqui, deu um jeito, agora só falta a net me mandar os 35 megas prometidos, que até agora não chegou. Mas estamos brigando aí, galera. E avisar também, dar os grandes parabéns aí pro canal e pra vocês também, que sem vocês também a gente não estaria aqui fazendo essa live e continuar nosso trabalho aqui. Passamos os 20 mil inscritos, galera. Beleza? E aí nós estamos aí também com a nossa rifa, Patrício Gleberson e eu também, que já estamos chegando ao final, galera. Está fechando, então, logo mais a gente vai falar um pouquinho dessa rifa aí. Quem estiver interessado, não perca tempo, que vai ser uma baita, uma pescaria recheada de grandes brindes aí, beleza? Vamos dar uns boas noites aí ao pessoal que está acompanhando o canal agora. Junior Black, boa noite. André Canhadas, boa noite. Cidvaldo Silva, salve, meu querido. Marcos Andrade, boa noite. Salve, pescadores. Rafael Lima, olha aí. Qual o melhor? Zigzainha. Ou Iná Protuna de 70. Qual o melhor entre os dois? Patrício Gleberson. Você que é um cara que gosta de uma zainha. Fala pra nós aí, fala pra galera aí. Mas o que ele quer pescar? Ele acha que qual é o melhor das duas? Eu acho que ele quer saber mais entre iscas. Ah, eu gosto mais das zigzainha. É o que eu ia falar também. A Iná Protuna de 70, eu não sei se ela está com o zainha. Eu acho que, pra mim, da minha concepção, que eu conheço das marinas de esportes, essa Iná que ele está falando aí, eu acho que é meia água, né? Porque eu tenho uma zara também da Marini, mas não chamo a Iná, não. Eu também gosto dela também, é boa. Acho legal. Eu gosto mais... Eu sempre prefiro muito mais uma isca de superfície do que uma isca de meia água, né? Então, eu pensei que fosse exatamente isso. A Iná que eu conheço, meia água. É. A zara é show de boa, né? Pra patrícia, por aré, é fatal, né? Não tem muito o que falar mesmo. Ele está falando aí embaixo? Ele está falando aí embaixo o seguinte, ó. Pra pescar... Traíra. Pra Traíra, sem dúvida nenhuma, que é a zara. É a zara. Inclusive, a zarinha tem um rátil bem forte. Pra Traíra, o rátil é muito importante. Exatamente. Aqui, ó. É o Hélio Joaquim. Boa noite. Qual as melhores iscas para curado 200? Olha aí, ó. Fanático por Shimano é o Patrício. Apesar que Shimano é Shimano, né, cara? Mas acho que é curado. Eu não sei se é curado 200, não. Eu estou com a curada aqui na mão, que é do nosso amigo Patrício Gleberson. Foi feito a manutenção, troca de peças aqui, ó. Essa aí é a 201, né? É a 201E. Porque ela é esquerda, né, Patrício? Acho que é isso, né? A 200 é a direita. A 200 é a direita. Só que é o seguinte. Eu só não entendi qual é a pergunta dele. Qual é a melhor isca artificial para curado? É, qual as melhores iscas artificiais para curado? Acho que para mim são todas, cara. Agora depende da marca. Tem que ver. Ah, vários para curado, multi. Ah, ele quer saber um combo, Patrício, para montar com a curado. Então, dá para você montar com tudo, tá, Helio? A única coisa que não é muito legal a curado 200, se você trabalhar, é a hélice. Porque o recolhimento dela é mais lento. Só o resto, todas as iscas, dá para você trabalhar com ela muito bem. É a curada, acho que é 6.5 de recolhimento, né, Patrício? É 7.0, não lembro agora. É pouquinho. É pouquinho. Não, é menos que isso até, Helio. Eu acho que deve estar... Se não tiver escrito na carretilha aí, é menos que isso. É uma carretilha muito boa para você trabalhar uma risquinha de meia água, para você trabalhar uma zara, um stick. Não, a tua não tem. Agora, se você partir aí... Se você partir aí para uma hélice... Acho que é 6.1. É, uma hélice já não dá. Ele falou que é 7.1, não sei. 7.1. É, a 7.1 ainda dá. Ainda dá para brincar um pouquinho com a hélice. Ainda dá para brincar um pouquinho com a hélice, mas não é o melhor dos mundos, não. É, ele pode compensar a falta de velocidade na carretilha com uma vara maior. Usar uma 6.6, 6.0, 6.8. Aí dá uma alavanca maior. É, dá, dá. O problema, na verdade, quando você vai trabalhar com uma hélice, com uma carretilha de recolhimento baixo, o problema é o seguinte. É a sincronia que você vai ter que fazer. Você até consegue, com uma vara maior, você até consegue fazer uma alavanca maior. Mas aí, na hora de você recolher a sobra para poder fazer de novo a alavanca, você tem que fazer muito esforço. Chega no final do dia, o trabalho de hélice é bem cansativo. Se você tiver com uma carretilha de recolhimento baixo, você cansa um quinto do que você ia cansar se você tiver com uma carretilha de recolhimento baixo. O que acontece? Você remessou. Aí você faz a alavanca. Aí você tem que recolher toda a sobra. Para depois fazer a alavanca de novo. Recolher toda a sobra. Para depois fazer esse recolhimento. Se for uma carretilha que recolhe rápido, você vai chá, chá, chá. É rápido. Agora, se for uma carretilha que recolhe pouca linha, 5, 6, 6, 7, 0, ainda é pouco. Você vai fazer assim, chá, chá. Meu, você vai cansar. Não vale a pena. É, eu acho que para trabalhar a hélice, então, o ideal seria você usar uma carretilha 8, de 8 para cima. Seria o ideal. Que ela recolhe bem mais. Quer ver? Deixa eu pegar a que eu uso para a hélice. Deixa eu ver quanto que tem de recolhimento. Eu vou dando boa noite ao pessoal. Aqui também tem o Antônio Moreira. Boa noite. Riva e Patrício. Boa noite. Peso meia água, hélio. Também não entendi. Mas manda ver aí. Antônio Moreira. Boa noite, pessoal que está acompanhando. Boa noite. Idalânio Gitterfish. Olá, boa noite, meu amigo. Iniciando na pescaria aqui de Fortaleza, Ceará. Estou com uma semana e estou curtindo. Muito experiência. Obrigado, meu amigo. Tranquilo. Paulo Spack. Boa noite. Riva e PG. Estou sentindo falta do programa. Realidade. Oh, meu amigo. Vai sair logo, logo. É show acompanhar. Opa, a gente vai se programar. O que está acontecendo é a agenda agora, gente. A agenda nossa não está batendo, né? Para a gente poder fazer essa pescaria. Mas não está esquecido, tá? E os dias que a agenda bateu, né, Riva? A gente estava com um dia péssimo. Chuva e temporal, mar ressacado. Aí não adianta. A gente já fez um dia ruim de pescaria, que se tornou bom. Então a gente quer mostrar um dia bom. Bom mesmo, para vocês verem pancadaria nas iscas, tá? E vai ser no inverno ainda, pode ter certeza. A gente vai provar, quebrar muitos mitos aí, né, o Patrício? Essa é a ideia, né? Olha, galera, só para você ter uma ideia. A carretilha que eu uso, quando eu vou para Manaus, para pescar com hélice, é a Revo MGX SHS. Ela tem, para você ter uma ideia, ela tem 109.1. Está vendo? Não sei se dá para ver ali. Dá para ver mais um pouquinho. Isso. Espetacular. A carretilha que tem 140 e poucos gramas. Bem levinha. Bem levinha mesmo. A roda é demais, a remessa é demais. Só que o recolhimento aqui é o principal. Então, daqui para cima, talvez um pouquinho a coisa menos, 7.6, não sei. Mas desce aqui, 7.9, 8. Daí para cima, vai bem. Senão você vai cansar, você vai se estressar, na verdade. Outra coisa também, que é bom frisar, que ele perguntou sobre linhas, tipo de isca e vara. Vara tem que ser rápida, moderada rápida, para ferrada, assim, nesse tipo de pescaria e para esse tipo de trabalho também. Já ali, se ele for pescar com os álice, ele pode usar uma vara aí, ação média rápida ou rápida. Se for pescar com isca de meia água, ele pode usar ação também, média rápida, rápida, não tem problema. Agora, se ele for pescar com hélice, tem que ser extra rápida. Boa, é isso aí. A linha de 25, 30 libras, também está boa. Fluor, carbono também, de 30, 40 libras, está show de bola. Acho que é o ideal para ele. A não ser que ele vá para Manaus, ou vai pescar, de repente, na Argentina, aí ele tem que aumentar essa bitola, senão não vai aguentar os peixes, não. Show de bola. Mais um aqui. Está aqui, uma pergunta boa. Aqui, eu tenho uma dica para pesca de tucunaré, use o molinete. Ó, molinete e carretilha, hoje em dia, paro ou paro, tá? Estados Unidos, aí para fora, o pessoal só usa molinete, tá? E arremessam muito bem, beleza? Para o inverno agora, meu amigo, acho que é só isca de fundo. Streamer, gigas de pena e chats, né? Também são boas pedidas, né? Patrício, você que é fanático do tucunaré. Com certeza. Agora que fica um pouco mais frio, né, meu? Na verdade, é o seguinte, a xuxinha funciona muito bem. Tanto Serra da Mesa, Tocantins, até para esses lugares aqui próximo de São Paulo, o giguizinho de pena, xuxinha, né? Que é um giguizinho de pena um pouquinho menor, funciona muito bem também. Você vai encontrar o peixe um pouco mais manhoso e a xuxinha acaba... Às vezes, nessa época que esfria mais, o tucunaré, às vezes, não sobe, não. Então, isca de superfície é mais complicado. Mas, mesmo assim, se o piloteiro for pescar junto, você pede para ele ir com uma isca de superfície. Para chamar a atenção do peixe. Ele não vai atacar. Aí você vem com a xuxinha, você vem pegando todos os peixes. É, por isso é interessante aí, o guia está sempre junto, está pescando. Porque se você não tiver um parceiro contigo, você for sozinho pescar, o guia vai te ajudar pra caramba nessas horas. Por isso que eu falo, eu, como pescador e o Patrício como guia, eu peço pra ele pescar. Eu peço não, ele tem mais a obrigação de pescar comigo. Porque eu gosto que o cara esteja interagindo, porque eu quero saber se o cara é bom também, né? Por isso que eu estou trazendo esse quadro pra vocês, que eu estou levantando aí pra galera. E tem uma outra vantagem de você deixar o guia pescar. O guia está na água todo dia, o guia pesca todo dia. Então, se você conseguir prestar atenção, coisas como ele arremessa, como ele trabalha a isca, você consegue num dia de pesca aprender muita coisa. Só observando. Isso. Tem outra aqui também, ó. Rafael Lima, agora estamos chegando no inverno. Eu queria saber se no inverno as traíras ainda sobem pra pegar nas iscas artificiais. Sobe. Agora que ela fica mais ativa. Eu, pelo menos, pra onde eu estou vendo, a maioria do pessoal agora está pescando bastante traíra. Inclusive, eu ia ontem pescar traíra. Pessoal diz que eu estou devendo aí essa matéria sobre traíras. Encontrei um lugarzinho, Patrício, pra pescar. Legalzinho até. Não dá nada pelo lugar. Só que, infelizmente, aí aconteceu um acidente de percurso. Acho que tentaram fazer um assalto aí e deixaram a pele aí. Acabaram com o pneu do meu carro. Tive que vazar dali onde eu estava. Mas a gente vai, com certeza, eu vou fazer isso aí. Eu vou levar até o Patrício, se você quiser ir. Não é larga de coisa, não, Patrício. Mas tem outros lugares também que eu vou começar a correr atrás pra gente poder fazer essas pescarias de pé no chão aí. Pra mostrar um pouco mais de diversidade pra galera aí. Beleza? Com certeza. Vamos lá. Alan Silva Pesca. Boa noite. Beleza, meu amigo? Giovanni Júnior. Boa noite aos mestres. Opa! Nossa, todos nós somos mestres. Então, todo mundo aqui aprendendo. Para pescar embarcada, qual o tamanho da vaga ideal? Olha aí. Aí, Patrício. Eu acho que está falando dos dois tipos, tá? Embarcada lá fora e embarcada em abrigada, hein? Ah, se ele for... Depende muito do que ele vai pescar, né? Mas, por exemplo, vai, digamos assim, vamos dizer que ele vai pescar roubalo, tucunaré, essas coisas. Se ele for bater riscas de fundo, 6,6 pra cima, depende do tamanho dele. Se ele for pinchar uma vara 5,6, já é de bom tamanho. Isso pra dentro, na água, águas abrigadas, né? Isso. Já que eu digo pra galera que não sabe o que é pinchar, é trabalhar com os plugues, aqueles peixinhos de plástico. Boa, sempre... Se ele for pra costeira, o ideal é uma vara com alavanca um pouco maior. E aí você vai trabalhar aí com uma vara aí 6,0, daí pra 5,8, daí pra cima. E se ele for pescar em alto mar, aí varia muito. Aí eu não sei se for gigar, se ele for fazer... Mas aí ele pode... Se for gigar, pode ser uma vara mais curta. 60 gramas pra cima. Aí vai depender da profundidade. Aí tem uma vasta... Tipo de pescaria que ele pode fazer. Se ele puder explicar, eu vou pescar tal coisa. Aí fica mais fácil pra gente. Isso. Vamos lá. Eric Vaz, que também é de um canal aí, de YouTube. Manda um abraço. Salve, rapaziada. Valeu, Eric. Beleza. Abraço, Eric. Anakin Skywalker. Salve, rapaziada. Mais um. Chegou agora. Ó, o Mineiro Fishing. Obrigado, amigo. Tá aqui acompanhando a gente. Tá lá. Se batendo lá, no trabalho lá, ainda, né? E vai até mais tarde hoje. Vai dar um abraço pro Mineiro, hein? Mandar um abraço pro Mineiro aí. Grande amigo aí, parceiro aí da gente aqui. Marcos Andrade. Salve, Mestre SPG. E Rivas. Amigos, fala aí. Qual a vara indicada para usar? Com uma carretilha curada. A gente também tava falando sobre isso daqui agora, né? Olha, tem dois tipos de vara que você pode usar, né? Depende da sua pescaria, né? E também a que cabe no seu bolso. É bem provável também falar bem assim, pro pessoal ficar esperto também. Porque, às vezes, tem gente que... Muitos, né? 90% aí, pessoal. Claro que não vai poder investir numa vara feita à mão, né? Atesanal, que eu tenho aqui da JB Custom. Mas demorei um tempão, né? Me especializando naquele tipo de pescaria. Pra mandar fazer duas varas do jeito que eu queria pra aquele tipo de pescaria. Mas, como eu comecei, como todo mundo tá começando, eu comprava uma vara de mercado, né? Simplesmente eu já deixei até vídeos aí, como é que eu fazia pra poder olhar, pra vara ter uma boa envergadura, a alma da vara, espinha da vara, os passadores se estavam alinhados e tal. Aí você pode ter uma vara de baixo padrão, mas com a qualidade mediana, pra você continuar pescando. Quando você tiver aprimorado na sua técnica, você, com o tempo, vai guardando uma grana e tal, e aí manda fazer uma vara. Te digo até o JB Custom aí, que o cara tá mandando ver, peguei uma vara top com ele aí. E tá me... Pô, Nanda, quem viu a pescaria aí, nos episódios, viu que ela se sobressaiu bem aí, com bastante sensibilidade. Beleza, meu amigo? O Patrício pode até completar aí também, o Patrício também faz, também pega varas aí customizadas e trabalha também com varas de mercado. A vara customizada, ela é superior à vara de mercado. Se você for fazer a conta, botar na ponta do lápis, pra você pegar uma vara de prateleira, ou seja, uma vara de prateleira, que uma vara customizada, você vai gastar duas ou até três vezes a mais do que a customizada. Então, se você quer qualidade, vai pra customizada que sai mais barato, por incrível que pareça. Exatamente, é uma vara de qualidade que vai durar pra vida toda, praticamente. Você cuidando bem da vara e tudo, é uma vara que vai valer muito a pena pra você. Você tem o xondó, entendeu? O investimento vai valer a pena, ela vai se pagar sozinha, pode ter certeza disso. Valeu pela pergunta, meu amigo. Vamos ver aqui, o Váquino, o Váquino, Jesus, e aí? Cadê aqui? Acho que eu pulei. Gente, corri demais aqui. Peraí. Aqui, ah. Hélio Joaquim, tenho muitas varas para a carretilha, só que é bem antigas. Da Shimano, Abu, acho que é Breazo, não sei. Pesco Tupuna. É, ele deve estar falando das varas que ele tem, porque ele está falando das varas que ele quer usar. Aqui no Columbá, a água está fria. Quais as iscas artificiais que devo usar? Bom, ele estava querendo pesca traíra. É o Hélio que está falando aqui, viu? Maravilha, estou vendo aqui também. É, é o que a gente fala. Ele tem taísca de fundo. Só que a traíra, ela ataca na superfície mesmo no frio. Vale você trabalhar aí com as iscas que fazem barulho, hein? Hélio. Lembrando que a traíra, como ela fica no lugar mais remansado, automaticamente, aquele ponto, a água é um pouquinho mais quente, tá? E é bem raso, geralmente. Então, ela vai subir. O importante é você fazer bastante barulho, né? É você fazer bastante barulho, só isso. Dá para funcionar assim, dá para ficar tranquilo. Tranquilão. É, o Junior Black. Rivas e Patrício, vocês já pescaram próximo da Ponte Pense, em São Vicente? Gente, sabe dizer quais os peixes de porte grande batem lá? Bom, meu amigo, eu fui criado lá, praticamente, pescando lá. Comecei pescando bem lá. Embaixo da Ponte Pense, ali, você vai encontrar roubá-lo, mas cuidado que enrosca para caramba, cara. Descendo as pedras ali. Por cima, você não vai conseguir fazer nada. Você tem que descer. Se você atravessar a ponte de São Vicente para o Japuí, descer um pouquinho, você também pode pescar ali, também dá a roubalinha ali embaixo. Em cima da passagem dos pescadores, até antes de chegar no banheiro, voltando aqui, assim, quem está indo para a loja de pesca professor, olha o fechão, você pode pescar espadas, ok? Na boia, tá? Vara longa, 3,90m, 4,10m, boia com risca de correr. Também deixei no canal essa montagem. Você vai pegar espadas. Fazia noite, mas não agora, porque não é época. Poderia entrar uma prejereba. Do banheiro em diante, só pescaria de fundo. Aí você põe camarão vivo, camarão morto, vai entrar pescada amarela, curvina, agora nessa época, geralmente aparece ainda. E antes poderia entrar até a tal da prejereba, entre outras, tá ok? Olha aí. Vá aqui no Jesus, carretilha de 150 reais. É boa? E aí, meu querido? O que você fala para o meu amigo Váquino? Não é boa. Geralmente não, Váquino. Geralmente não. Pode até achar uma raridade aí, mas... Eu vou falar uma para vocês, vocês vão acreditar. Depois até te mostro essa carretilha, ô Patrício. Eu tenho uma urano, não é essa que saiu agora, a urano. Ela custou, se eu não me engano, na época foi 100 reais, uma das minhas primeiras carretilhas. Cara, essa carretilha, ela era um nojo para arremessar. Quase que eu desisti de pescar com carretilha. O que eu fiz? Primeiro, porque ela não vem com certos rolamentos para regulagem. Ela vem com bucha. Conforme eu fui aprendendo a mexer com carretilhas e abrir, que eu comecei a abrir essa carretilha, eu comecei a pegar os defeitos da carretilha. Então, aprendi com ela. Retirei todas as buchas, isso foram umas três ou quatro de regulagem, e coloquei enrolamento. Aí, a carretilha mudou de figura. Ela melhorou. Saiu do baixo custo para o médio custo. Ficou melhor. Mas não aconselho a vocês a fazer isso. Por quê? É melhor que você junta mais uma graninha e parte para uma carretilha já de médio valor para frente. Aí você vai ter um equipamento um pouco melhor. Essas de baixo custo, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, pego um peixe muito grande com ela, eu com certeza ia estourar essa carretilha, porque ela não foi feita para isso. Ela não tem esse torque para isso. Eu mexi, né? Eu mexi no freio, para ela ter mais peso, para ela ter mais freio. Quer dizer, eu terei demais a carretilha. Tudo bem, foi uma pescaria leve. Legal, ela ficou ótima. Só que se eu pegar um robal, vamos falar assim, que nem aquele que está na parede de quatro quilos, ela já tinha ido para o saco, tinha estourado tudo, ia ter que trocar todas as... Inclusive, poderia entortar até o carretilha. Ou eu teria que perder o peixe, porque eu teria que aliviar o freio, para o peixe correr e, sei lá, tentar salvar, mas dificilmente. Então, invista de médio a alto, tá? Nunca de médio para baixo. É pior besteira. Completa aí, meu querido Patrício. É, foi o que eu falei. Até vale a pena, se ele for fazer um negócio assim, ó. Você pega uma carretilha, mas procura saber como é que ela é, se ela tem algumas peças chaves importantes, coroa, e algumas outras peças que, quando quebrar, costumam dar uma dor de cabeça enorme. E aí você troca os rolamentos dela, coloca um rolamento melhorzinho. E aí você troca aí o freio dela, aí você consegue deixar a carretilha um pouquinho melhor. Mas, se você for pensar, vale mais a pena você pegar uma carretilhazinha de uns 300, 350, que você vai gastar mais ou menos a mesma coisa, e você está muito mais bem servido. É uma opinião minha, eu acho que não vale a pena. É uma ou outra que dá certo, sabe? É difícil. É difícil mesmo dar certo, uma boa aí. É aquilo que eu falei, é sorte. E saber mexer. Então, eu prefiro mil vezes que a pessoa... É aquele caso, né, Patrício, que a gente falou até das iscas, do cara tirar o ráterim, sabe? Tem no mercado iscas que não tem o ráterim, né? Você vai lá e compra iscas que não tem o ráterim, é melhor, é mais rápido. Não perde tempo fazendo esse tipo de coisa, não. Porque, às vezes, você vai estragar uma isca boa, não consegue fechar. Eu não sou a favor de certas coisas mostrar para a galera, porque a pessoa, às vezes, não tem uma noção de fazer as coisas. Ou se fere, né? Ou estraga a isca, e depois acha ruim com a gente, que a gente acabou ensinando, a pessoa não acaba fazendo direito, e acaba dando esses problemas aí, Patrício. Por isso que eu não gosto muito de entrar num afinco da coisa, porque pode realmente dar um problema. O filho chega lá, vai lá, compra uma isca, já vem, ela vem balanceada, tudo certinho, só não vem o ráterim. É uma maravilha. Vou procurar o ráterim e a sem ráterim. Aí você vai testando. Porque é aquele negócio, né, Patrício? Às vezes, ah, ela está estourando o ráterim, você não vai trocar a isca, botar uma que não está, não tem ráterim. Se está batendo, você não vai trocar. Aí você só troca, se realmente não estiver dando nada. Aí você vai trocando até acertar a tua isca. Na hora que acertou, você para nela e já era, né? Anakin Skywalker, Rivas e Gleberson, moro em Florianópolis. Vou começar no caiaque. Quero uma dica. Aí tem um, uma, acho que Black Max, né, fala, né? Três. Qual a varalinha que vocês me indicam para essa Black Max? O que vocês acham da Venator, SW? E aí, Patrício? Peraí, moro em Florianópolis, vou começar no caiaque, que era uma dica. Tem uma B Max. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tem uma B Max. Qual a varalinha que vocês me indicam para essa Black Max? E o que vocês acham da Venator? Vamos começar falando da Venator. A Venator é uma carretilha espetacular. Na verdade, já é bem... Primeiras Venator que saíram eram meio estranhas. A Venator atual, ela tem uma tecnologia espetacular. Então, vale muito a pena. Que tem um custo-benefício bom. Gosto muito dessa carretilha. Não tenho o que falar. Na verdade, você está muito bem servida de carretilha. Vara, você vai pescar com caiaque, é legal você usar uma varinha um pouco mais curta, tá? Porque caiaque com vara muito comprida, você vai ficar sofrendo para trocar isca, você vai ficar sofrendo para poder pinchar. a não ser que você tenha muita facilidade de ficar de pé no caiaque, senão é melhor você usar uma varinha mais curta, uma 5.0, 5.3. Tá legal, dá para você pescar e dá para você brincar bastante. Maravilha. Bom, ele está falando da Black Max, a vara você já falou, né? A linha, a linha vai depender muito do teu do teu tipo de pescaria, mas eu acho que uma 0.25, 0.20, está de bom tamanho para você trabalhar aí. Principalmente se for para iscas artificiais tipo plug, usa de oito fios que vai servir bem para caramba, tá? E com relação à vara, aquilo que o Patrício falou, uma média rápida seria o ideal, moderada, né? Para iscas tipo plug e vara curta, 5.3, 5.2, sei lá, 5.6, no máximo. E quanto a caiaque, eu até estou para fazer aí uma matéria falando muita coisa sobre caiaque, principalmente entre valores, né? Que o mercado oferece hoje em dia vários caiaques, muita coisa, eu já até anunciei umas vezes um tempo atrás, só que eu estou esperando o roteiro para mim poder passar, tá? Inclusive, eu estou até vendo o caiaque, fazer umas pescaria de caiaque, só que ainda não foi fechado esse negócio aí. Então vai envolver muita coisa, o pessoal começar, que está começando, ter um entendimento, porque nada mais é que você também vai sair com a embarcação, você precisa saber de muita coisa, segurança, equipamento, como amarrar as coisas, o que você deve levar, qual caiaque é o ideal para você pescar, não é sair comprando caiaque assim sem saber. Todo mundo vai te oferecer o melhor caiaque, 3.500, 4.000, 5.000. Mas será que esse caiaque te serve? Será que esse caiaque para o teu peso é ideal? Então isso é uma coisa que a gente vai fazer mais para frente aí, que eu estou aguardando chegar aos roteiros de uma empresa que eu estou fechando aí, para poder fornecer informações concretas e reais para quem quer se aventurar com pescaria de caiaque. Primeiro eu vou jogar tudo no teórico para mostrar para vocês, depois eu vou mostrar o caiaque que eu escolhi para mim, que seria o ideal para fazer os meus tipos de pescaria. Então pessoal, aguarda aí, está demorando um pouco, mas se Deus quiser até o fim do ano sai. Beleza, meu amigo? Não esquece, pelo menos uma coisa, usa o colete, tá? É o ideal para você aí. Tranquilo? Vamos ver outra aí, Patrício. Rodrigo Henk, acho que é isso. Eu estou mal de inglês para caramba, hein? Ô garoto, tudo tranquilo? Tudo, meu amigo? Veyton Reis, Vailton Reis, salve, abraço. Ó o Sérgio Rivarola, Rivarola, parecido com o meu nome, né, Patrício? É de Santa Catarina também, ó. Aqui está chovendo muito, estou doente de não poder pescar. Imagina eu aqui, estou doente, doente mesmo e sem pescar também, porque eu fui pescar ontem, só me deu dor de cabeça. que posso fazer para ir pescar mesmo com chuva. Ó, meu amigo, bota uma capa de chuva e vai, cara. Não tem medo da chuva, não. Pode pescar na chuva. Eu pesquei muito na chuva espada, espada dava bastante na chuva, cara. Todo mundo corria, eu estava lá pescando espada e eu estava pegando uma atrás da outra. Pode ter certeza, pode ir pescar aqui. Ó, só põe a capa para se proteger para não pegar uma gripe que ainda estou aqui, ó, derrubado ainda e vai. É não, Patrício? Até a minha embarcação, né? Você não pesca na chuva? Já pesquei muito na chuva, já tive pescarias espetaculares na chuva e já tive pescarias ruins na chuva também, então... É assim mesmo, tem que continuar. Só não pode... Ó, você tem que tomar cuidado com o seguinte, está chovendo, não é problema. Só não pode estar ventando demais e raio. Ou com raio. Com raio não vai pescar não. O resto você pode pescar tranquilo. Maré brava, ressacada, vento forte e raio, esquece. Fica em casa mesmo tomando um chazinho que nem vou fazer daqui a pouco para ver se eu melhoro. Já era. Amanhã tem trabalho. Vamos mandar a bola. Beleza, meu amigo Sérgio Rivarola. É... Vamos lá. Hélio de novo. Não, Hélio não. Cadê? Pulei? Eita, gente, me perdi. Deixa eu voltar um pouquinho para ver se eu acho. É o Giovanni Júnior, Leicinho. Ele complementou o que ele vai pescar. É japonjig que ele vai usar. Japonjig. Perfeito, meus amigos. Vamos encostar na ilha. 20 metros de profundidade. Vamos atrás dos peixes da época. Sim, pretendo usar japonjig. Eu lembro que ele perguntou qual o tamanho da vara. Giovanni, é o seguinte. Para japonjig, 20 metros de profundidade, não precisa de um jig tão grande. Você vai usar um jig na faixa de 20 a 30, 40 gramas. Não precisa ser... Você vai pescar embarcado, não precisa ser uma vara tão comprida, não. Para japonjig que você vai trabalhar ele na vertical, você pode usar uma varinha aí de 5,0, até no máximo aí, 5,6. Porque uma vara muito comprida, para japonjig que você trabalhar na vertical, é ruim. Aí a lenha começa a enroscar na ponta. Não é bom, não. E a vara também não precisa ser uma ação muito rápida, não. Você pode usar uma vara aí média rápida, média, porque a ação... O japonjig com uma vara um pouco mais lenta, ele dá uma ação no japonjig melhor do que a vara com ponta muito dura. É diferente do camarão jig red. Tá legal. O Rafael, que estava acima um pouquinho, perguntou para falar um pouco sobre isca para pescar matrinchã. Então, isca para matrinchã, a isca não pode ser muito grande. Isquinha pequena aí, no máximo estourando, 6 centímetros, 6 centímetros e meio. Isca de meia água, tá? Superfície é mais difícil. A não ser que você tenha ali uma árvore que cai ali um coquinho, uma frutinha, e ela está ali muito acostumada, quando a fruta cai, ela já bate. Então, quando você jogar a isca nesse lugar, quando a isca bater na água, se ela estiver bem ativa, ela vai bater. Aí uma isca de superfície até dá. Mas você vir trabalhando a isca de superfície e ela bater, não é muito comum. É. Não é muito comum. O ideal mesmo é você usar uma isquinha de meia água aí, pequena, não precisa ser muito. Geralmente o pessoal gosta muito daquelas isquinhas, que agora até esqueci o nome, crank, as crankbait. A crankbait é boa. Entendi, é boa. Legal. Valeu pela pergunta, Rafael Lima. o Idalânio, Guitarfish, voz da experiência. Muito obrigado pela dica do uso do jig head. Obrigado, tranquilo. Valeu, Idalânio. Idelânio. Idelânio. Idelânio, cara. Estamos errando o nome de todo mundo aqui. O Rodrigo Henk. O garoto, ô garoto, tudo bem? Sou do Paraná, hein? Guarapuava. E gosto de pescar e assistir suas dicas de programa. Obrigado, meu amigo. Tranquilo. Valeu. Joaquim, obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Valeu, meu querido. Boa noite, senhores. Anaquim, isca de hélice, funciona para roubá-lo? A gente ia testar, mas eu acho que não, hein? Olha, eu já usei algumas vezes para ver como é que é, mas não funciona muito, não. Eu acho que não. Na verdade, ainda não consegui pegar um roubado na hélice, não. Eu acho que tem que trabalhar meio que tipo popper, né? Dar um toque e parar. Mas eu acho que é difícil ele pegar, viu? Difícil ele pegar. Não testamos, mas é uma boa dica para tentar, né? Inclusive, é uma coisa que eu quero fazer aí no verão, quando pegar aqueles dias bem ativos, você pega ali 100, 50 flechas, para ele estar bem ativo, para mim ver se, na hora que você está em uma galhada, já pegou 3, 4 flechas, e a galhada para de produzir, porque estressa o ponto, de repente, passar uma hélice, porque é uma risca muito diferente, para ver se dá resultado. porque pescar com ela principal, eu já fiz e não funciona. Maravilha. Vamos responder mais uma, para a gente poder falar um pouquinho da nossa rifa, né Patrício? Vamos lá. Anakim, já foi. Amigos da pesca Camarassari Bahia, salve PG e Rivas, parabéns pela gícita, manda um salve para a nossa equipe, salve, equipe Amigos da pesca de Camarassari Bahia, um abraço. Amores Santos, boa noite a todos, e o Júnior Black, muito obrigado. Bom, a gente fica para o depois aqui com a Diego Souza. Vamos falar um pouquinho da nossa rifa? Quem começa é você, Patrício, falando. Vamos lá. Então, galera, na verdade é assim, a rifa já passou muito mais da metade, tem poucos números, né? E o Riva, inclusive, achou legal colocar aí, além de tudo que a gente já está colocando de premiação, para quem você, para quem você, não ganhar, vai ter um segundo sorteio que seria de uma camisa do canal de pesca, Dicas de Pesca aí do Rivaldo Ribas. Então, não tem muito o que dizer, né, gente? Só falta você assinar e vir pescar com a gente. Com certeza, a gente está ansioso aí para finalizar essa rifa e você vir pescar com a gente aqui. Nós estamos dando praticamente tudo para... Na verdade, a ideia nossa é mesmo fazer uma rifa para que a gente consiga trazer o pessoal para pescar, porque não adianta só ficar atrás do computador, vendo dica, vendo dica, vendo dica e não colocar em prática, né? Então, essa é a ideia. É fomentar mesmo a pesca, tentar fazer com que vocês venham pescar mais com a gente aí. Com certeza, vai ser um prazerzão. Então, a gente está dando o barco, o estacionamento da marina, o lanche durante a pescaria, a gente está dando também kit de iscas artificiais de todos os tipos de isca que você vai usar, chedes, jumping jigs, plugues de meia água, plugues de superfície. Nós dois ainda vamos estar lá para você sugar o máximo que precisar, sugar e quiser sugar da gente no dia de pescaria. Se você não precisa sugar, já é um expert na pesca do robalo. Aí nós vamos ter um dia aí onde a gente vai trocar bastante informação, que também é bem legal isso. A gente sempre aprende com todo mundo. Ó, fora isso, ainda tem uma limpeza e lubrificação de carretilha que o Riva vai oferecer para o ganhador. E ainda pode trazer um parceiro, cara. Ainda pode, ou seja, se for sorteado, ainda pode trazer um parceiro. Espetacular. Esqueci alguma coisa, Riva? Nada, eu acho que nada. Fora que vai ganhar uns kits ainda, né? Tem uns kits aí de meia água, plug, camarão da Mineiro Fishing, camarão da G-O-A, shed da G-O-A, tem bastante coisa, jumping jig, o cara vai sair com bastante coisa, só trazer a vara para pescar. E se não tiver a vara, a gente empresta para o cara para poder pescar, né? Então está bem legal, aí o sorteio vai ser E aí se você tiver interessado, ah, tem um detalhe, tá bom, vou assinar a Riva, me chama no WhatsApp, eu te passo os números que ainda tem disponível, né? Beleza, vou assinar. Aí não ganhou, ah, não ganhei a Riva, participa do segundo sorteio da camisa Riva. Fica tranquilo, o mesmo valor que você investiu na Riva, eu te devolvo ele como desconto para você vir pescar comigo. Então, gente, isso é impossível. Então me chama no WhatsApp, o telefone é 11-9-7-3-2-3-2-7-5-4, me chama no WhatsApp ou chama o Riva também, a gente passa para você direitinho tudo que está o descritivo do que tem na Rifa, né? E os números que ainda tem disponível. Escolhe o número, o Riva tem até uma dica para você, pô, pega o número você, pega o número do teu parceiro, vocês têm duas chances, se um ganhar, leva o outro, você tem duas chances, pô, não tem o... Fora que é prêmio pra caramba, e se não ganhar nada, ainda ganha o valor para vir pescar com a gente, que vale muito a pena fazer um dia de pescaria embarcada com a embarcação Bass Boat, que é a embarcação que eu levo o pessoal a pescar. Só a volta, só o rolê. Fora aí, você vai ter todo o dia de pescaria, todos os macetes que a gente vai tentar passar tudo para vocês, ó, vale muito a pena, com certeza. Me chama no WhatsApp que a gente com certeza vocês vão fazer um bom negócio, vale muito a pena sim. Beleza, isso aí galera, então vamos embora, vamos acabar de assinar logo para a gente poder pescar logo um dia de domingo que vai passar aí com a gente para pescar aí. Quatro pessoas no barco, vai ser uma maravilha. Vamos de pergunta aí. Diego Souza, e aí beleza? Na outra semana eu vou pescar na Ilha da Vitória. O que você comenta para mim levar para ter uma boa pescaria de semana? De fim de semana eu acho, deve ser isso, né? O que ele deve estar perguntando? Bom, eu recomendo que você leve aí para essa pescaria, bom, uma ilha, eu acho, pescar na Ilha da Vitória, eu não conheço o local, mas o ideal é você levar iscas artificiais, principalmente de fundo, e também iscas naturais como camarão, um pedaço de sardinha e fazer umas montagens aí, tentar alguma coisa aí para ver que tipos de peixes tem no local aí, tá bom, Diego Souza? E você, Patricio? Então, Ilha da Vitória eu nunca pesquei lá, mas até onde eu sei você vai pescar peixes grandes lá, você vai usar muito jampengig, e você vai pescar o olho de boa, você vai pegar peixes grandes lá, né? A dúvida aí é o que ele quer saber. Beleza, outra semana eu vou na Ilha da Vitória, você comenta para mim levar para ter uma boa pescaria. Diego, na verdade, o ideal, o grande ideal mesmo, você já sabe que vai, tá marcado lá com guia, você tem que pegar esse guia de orelha e falar, meu amigo, eu tô indo pescar aí, que vara que eu levo, que linha que eu uso, que equipamento que eu levo, quais iscas que eu levo, porque o cara tá na água lá todo dia, provavelmente, provavelmente você vai ter que levar gigas, lá é uma profundidade bacana, então você vai ter que levar gigas, é o que o pessoal mais usa lá, se o peixe estiver batendo lá na superfície, às vezes tem um cardume ou alguma coisa assim, você vai usar poppers e zaras grandes, esticão grande, né? Aqueles tunão também funciona bem, mas o indicado para você, Diego, eu acho que é até bom que você fez essa pergunta, porque é uma coisa que vale a pena também todo mundo saber, para te indicar o que você vai usar quando você tem um guia na parada, é você questionar o guia, com certeza, isso é sem dúvida. Legal, é isso aí, beleza, Diego, obrigado pela pergunta. Antônio Moreira, sou aqui no Rio de Janeiro e sempre pesco na Bahia de Guanabara, mas pesco com iscas naturais, agora estou fazendo material de artificial em jumping e gire. Sabe me formar as cores mais usadas? Bom, geralmente vai sair bastante robalo, rosa é interessante, mas a coringa é a cromada, você vai pegar todo tipo de peixe, na minha opinião. A laranja também é boa, de repente pode entrar umas garopetas aí e tal, pelo menos já peguei também com a laranja. E aí tem que variar bastante, tem que ser riscas chamativas. E aí, Patrício? Depende um pouco do local, eu nunca pesquei lá, Antônio, se você souber qual é a cor do fundo lá, se você for pescar com japonjig, gighead, se você souber qual é a cor do fundo da lagoa lá, de repente perguntar para algum pescador artesanal lá, que vive de pescar com rede, alguma coisa assim, se você conseguir saber qual é a cor do fundo, só você usar uma isca que dá um contraste melhor. Mas, se o fundo for um fundo escuro, por exemplo, se você usar uma isca laranja, chá amarelo, com glitter, alguma coisa assim, funciona bem, costuma funcionar bem. Mas, nesse caso aí, se você não souber nada, não tem informação nenhuma, leva uma porção de cores diferente e vai testando, vai trocando, até começar a bater. Porque o importante para pescaria de fundo não é a cor muito da água, não é a cor do fundo. A isca vai, ela vai passar no fundo e o peixe vai estar vendo de assim. Então, o que acontece? Se a isca tiver um contraste legal com o fundo, a tendência é você ter uma pescaria melhor. É claro, não pode ter um contraste absurdo também, senão o peixe não é besta, o peixe vê que é uma isca artificial, ele segue, 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 no começo ele até segue para ver, mas se ele desconfiar que é artificial, ele não ataca. E se ele fica em dúvida, ele acaba atacando. Então, tem que, não pode disfarçar muito a ponto de a isca sumir, tipo o camaleão, mas também não pode deixar, assim, muito evidente a ponto do peixe ver que aquilo lá não é uma isca, não é uma comida de verdade. Exatamente. Obrigado pela pergunta, Antônio Moreira. O Hélio Joaquim mandou aqui, o que acha da Shimano curado 70XG? Shimano é Shimano, né, cara? A Shimano curado é muito boa, agora 70, eu acho que ela comporta um pouco menos de linha, né? A 70, o Hélio, eu comprei duas, 71, eu comprei duas curado 71, faz pouco tempo, não chegou ainda, mas eu conheço bem a carretilha, ela é equivalente a Scorpion, a Scorpion 1001 ou a curado 51, são isso, são carretilhas espetaculares para pincho, né, você pescar roubalo no mangue, catucunaré em serrada a mesa, pescatucunaré em tucantins, tucunaré em São Paulo, pescar roubalo no mangue, como eu já disse, em alguns outros lugares, mas se você vai precisar, de repente vai, por exemplo, vai para Manaus pescar tucunaré, vai para o Nordeste pescar os grandes flechas, aí pode ser que se você pegar um bicho maior e precisar uma linha, correr, aí pode ser que você tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque ela cabe menos linha do que a curada 200, do que a Shimano um pouco maior, né, a Scorpion um pouquinho maior, mas ela é equivalente a uma curadinho, 51, uma Cronarck, 51, 50 no seu caso, 51 é que é a esquerda, é que para mim tem que ser a esquerda, né, então, ela é um pouco, ela é considerada pequena, uma medida um pouco maior que seria as antigas, as 200, mas ela é uma carretilha espetacular, é muito boa, é espetacular. Ela se torna até mais leve, né, fica ótimo. Valeu pela pergunta, Helio, vá que não está falando, obrigado, aí temos aqui meu amigo Fábio Garcia do Royal Pesca, outro amigo do YouTube, boa noite, peguei a live andando, mas estou acompanhando, não entendi a questão de caíras pegarem mais na superfície do inverno, é isso? E até o Rafael Lima comenta, né, isso que ele achou estranho e tal, não é que a gente falou que elas pegam mais na superfície, o Fábio, é que é o seguinte, elas ficam aqui, pelo menos para nós, aqui na região de São Paulo, quando está um pouco mais frio, ela fica mais ativa como se fosse um verão, que no verão, nesse local que eu te falei, Patrício, eu não consegui pegar ela na superfície, só peguei ela no fundo, isso que eu vim irritando, irritando, ela saiu um pouco da toca, eu consegui pegar, só que eu não estava filmando, agora não, o pessoal, eu vejo uma galera pescando lá, geralmente um irritando e outro puxando por baixo, mas a maioria dos ataques são na superfície, no sapinho, no ratinho, aquele ratinho que tem um antirrosco, ele joga lá no mato e vem trazendo, que a pouco a bicha vem e bate, quer dizer, ela na realidade, se você parar para olhar, eu já peguei várias traíhas camufladas, entre as raízes daqueles, aquelas vitórias régeas, entre elas, meio pau, elas ficam tipo, a parte mais, meia água, então dá para pegar elas assim, passando a isca na carga, ela pega na superfície, mas bate também no fundo, normal, como tudo peixe, é que aqui, na nossa região, mistura um pouco mais, elas têm se tornado mais ativas do que na época, que era no verão, na parte mais quente, tá bom, Fabio? Beleza? Na verdade é assim, Fabio e Rafael Lima, a traíra, assim como outros peixes, quando está muito frio, ela fica letárgica também, tá? Então você vai encontrar ela mais no fundo, com iscas de soft, arrastando, trabalhando bem devagar, porque lembrando que a traíra é meia cegueta, ela perde a isca fácil, e você vai trabalhar bem devagar. Só que aqui na região de Santos, a gente tem sempre uma diferença aí, de aproximadamente 5 graus, em relação a São Paulo. Então São Paulo está frio, mas aqui não está. Você entendeu? E aqui quando está calor, e aqui quando está calor, é muito calor. E o peixe também, quando está muito quente, o peixe também fica letárgico. Então no verãozão, no verãozão, às vezes você não tem uma pescaria muito boa de traíra aqui não, porque é muito, muito, muito quente. Então o peixe está acostumado aqui numa temperatura razoável. E nós não estamos ainda no inverno, nós estamos numa pré-inverno. Então agora aqui, está uma temperatura agradável, digamos assim. Então a traíra pega muito bem na superfície nessa época. É mais ou menos isso aí, né, Ivo, o que você quis dizer? Isso, exatamente isso aí. Eu vou mandar um grande abraço para o pessoal do Royal Pesca, o Fabião aí, grande amigo e parceiro aí, estamos juntos. E também para o outro menino que pesca a traíra é para caramba aqui no nosso canal da Soul Fishing Brasil. O meu amigo Felipe lá também, porra, dá outras dicas de traíra também, quem quiser acompanhar o canal dele. E o Fabio também pegou esse aí, ele é do Paraná. O Fabio do Royal Pesca é do Paraná e o meu amigo Felipe aí, da Soul Fishing Brasil, é lá de Florianópolis. É, aí é que está a diferença. No Paraná, nessa época, já está frio. Frio mesmo, já está frio. E depois vai ficar mais frio ainda. Então, nessa época lá, a traíra é um pouco letárgica mesmo. Aí você vai encontrar, geralmente, ela mais no fundo. A não ser que você tenha um espaço bem raso, com bastante vegetação, e aí ela encosta ali. Aí como a profundidade é pequena, a isca de superfície vai bem. Então o sapinho funciona muito bem. Mas se tiver muito frio, aí é legal você saber onde tem estrutura no fundo e trabalhar iscas de fundo. O Paraná já muda. O clima é muito diferente. É muito mais frio que aqui. Muito mais frio. Nem se fala. O Gilson de Souza disse, boa noite, boa noite, meu querido. O Rafael Lima novamente, hoje estou cheio de perguntas. A isca cabeça vermelha para pegar a traíra é boa? Eu vejo os caras usando aí o sapinho, mas o sapinho no verde, porque a traíra é meio a cegueta, que nem o Patrício falou. O negócio dela ali é mais o movimento. O que passa na frente dela, ela pega. E eu vi já casos que o rato, o ratinho mesmo, ele para o preto, ou até mesmo o sapo também, preto, tem mais chance de pegar. O cabeça preta com o corpo amarelo, já vi uns vídeos assim, né? Eu acho que ele varia mais do dia, viu? Para dizer que pega mais com um, pega mais com o outro, né? Eu vou fazer uns testes legais com isso aí para poder entender. O tu, Patrício, o que tu acha? O que tu acha? O que tu acha? É do Rafael Limas, perdeu? Ele fala se a isca de cabeça vermelha para pescar a traíra é boa. Ah, não muda muita coisa, não. A traíra, ela não... O importante é ela ter um contraste de cor. No caso da traíra, você vai pegar um plugue de cabeça vermelha, né? Se o contraste dessa cor estiver legal com a água, a ponto da traíra... Mas aí o contraste tem que ser um contraste bom. Diferente das outras espécies, não precisa ser um contraste meio disfarçado. Ela está contrastando com a água, de forma a ficar uma isca bem visível, e tem um... E aí sim, o mais importante, ela tem um rato bacana, ela vai funcionar. A cor não importa muito. Ela tem que ser uma cor bem viva e dar um contraste legal. Porque ela vai ver meio penumbra. Ela vai ouvir o som. Se ela conseguir enxergar a tua isca, a ponto de ela conseguir enxergar, mesmo que seja uma penumbra, ela vai seguir, 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 e depois dar o bote. Trabalha a isca devagar, não trabalha a isca rápido, não. Isso aí. Achei uma pergunta legal aqui também, do Ademir Alves. Boa noite, Ribas. Eu uso uma linha de 25 libras e um líder de 50. Na saída está dando uns tocos, os tombos, é normal? Sim. Porque o nó ficou muito grosso, né? Você está usando uma linha um tanto grossa, né? Um líder. E aí quando você faz, agora que ele esteja usando o nó Albright, ele tende a fazer esse problema, de dar esses toquinhos à saída. Eu fiz recentemente aí um vídeo de um nó, que logicamente você deve confeccioná-lo antes da pescaria, por causa do tempo que leva para fazer esse nó. Que é o nó de 50 voltas, que é uma ramificação do SF. Te ajudaria bastante. Ou pediria para você trocar esse líder aí, colocar um de 25 libras, um 30 no máximo aí, já ficaria legal para você. Beleza, Demir? Eu acho que é a mesma coisa, né, Patrícia? Você tem ideia de outra coisa ou não? É, é que a diferença é dali. É, a diferença de uma linha para a outra, ela tem uma bitola muito grande, né? Você passa de 25, você está dobrando a bitola quando você faz o líder, né? E aí tende a ficar caroçado. Dependendo da vara que ele estiver usando, é claro, quando ele faz o arremesso, esse caroço pega nos passadores e a isca tomba, né? Agora, eu não sei que ele esteja falando quando ele está trabalhando a isca, a isca está tombando. É porque o líder também está muito pesado, pode ser uma isca muito pequenininha, e aí o líder muito pesado deixa a isca tombada para frente mesmo. O ideal é você não usar um líder tão grosso. Se você for usar um líder mais grosso mesmo, você procurar um nó que você não tenha encavalamento de linhas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai fazer um Albright. Albright, você passa a linha para cá duas vezes e ainda enrola ela. Procura fazer um nó que você tenha só uma passada de linha e não tenha essa dobra, né? Você não tenha três, quatro camadas de linha. No máximo duas, para ficar um pouco mais finas. E usar umas varas no caso. Você precisa usar isso mesmo. Não sei o que você vai pescar. Digamos que você precise. Não, eu preciso de 25 libras e preciso de um líder 0,50. Então, meu amigo, é legal você usar uma vara com os passadores maiores. É, uma vitória até na ponteira para ajudar bastante, né? Tanto no recolhimento como no arremesso. Vai ter muitos estocos aí e vai te atrapalhar bastante no arremesso. Beleza, Demir? Valeu pela pergunta. Anakin Skywalker, esse vídeo do caeco vai ser sensacional. Vou ficar no aguardo. Pô, meu amigo, pode ter certeza. Eu vou fazer uma seleção legal aqui para a galera. Se Deus quiser, aí vai sair. Beleza? Junior Black, prático, coleção bacana de vara show. Está todo mundo de olho nas tuas vagas aí, Patrício. Não tem só essas aqui atrás, não. Tem mais lá. Mais um monte. Dá para ver aí? Não sei se dá para ver. Vai falando que aí o pessoal consegue ver. Tem mais vara lá. Aqui na ponta. Tem vara aqui. Vara aqui na ponta. Tem vara aqui. E eu tenho... Tem um monte. Não, não tem jeito. A gente trabalha com... Vai pescar, leva duas. Mas tem que ter, né? Porque eu não pesco só aqui. Pesco Tucunaré. Vou fazer programa no Amazonas. Então tem que ter outras varas. Não tem jeito. É isso aí. Para cada tipo de pescaria, a vara correta. É isso mesmo. Amigos da pesca de Camaçari Bahia. Amigos, tem hora indicada para pescar Tucunaré? Tucunaré dorme? Tucunaré dorme. Dorme. Tucunaré dorme. Amanhã até chegadinha do final de tarde. Depois disso, parou. O Tucunaré, na verdade, vamos dizer assim, você pegar um dia nublado, ele vai bater o dia inteiro. Mas você pega aquele dia bem ensolarado, ele vai bater mais... Até as 10, 10 e meia da manhã. 11 horas da manhã. Aí ele dá uma parada. Ele pode bater. Se você é fominha e gosta de ficar pescando mesmo, você vai perder um pouco de produção das 11, 11 e meia até umas 1, 2 horas da tarde. Depois ele começa a bater de novo. Mas se tiver um dia nublado, ele vai bater o dia todo. Mas o melhor horário para você pescar Tucunaré é bem cedinho. E quando está, é o melhor horário. Beleza. Vamos responder aqui a pergunta do Ricardo Alcântara Costa. Me ajude. Qual a isca para pegar? Corvina? Qual a lua é melhor? O braço? Eu vou te falar, Ricardo. A melhor isca para pegar Corvina é camarão morto. Não tem jeito. É a melhor isca que tem. Só que é camarão morto comprado em Peixaria sem sufixe. Ou qualquer outro tipo de conservante. Senão não adianta. Se você comprar no supermercado, você não vai conseguir pegar corvina nenhum. Você vai pegar Baiacu ou entre outros. Porque é o que entra com camarão. Tem que ser fresco até, mas tem que ser morto. Ela até entra no camarão vivo, mas difícil. Mais um morto. É verdade. O camarão ou a lua? Melhor lua que eu acho é a maior é de quarto. Não é que tenha tanto movimento. Para mim, é a melhor que tem para pescar Corvina. Beleza? Patrício? E na verdade, esse negócio que muita gente nem sabe, você pegar o camarão sem conservante faz uma diferença. Faz uma diferença. Olha, é absurdo. A gente faz o que é isso. Uns dois anos já, nós fizemos um teste embarcado. A gente estava pescando pescaria de Corvina com isca natural. Camarão morto. E aí eu aproveitei que a gente ia fazer a pescaria. O que eu fiz? Eu comprei camarão direto do barqueiro, no canal mesmo, camarão morto. E o cliente trouxe camarão da peixaria. E o camarão dele tinha sufixo. Eu sei que vinha com sufixo. Mas eu sabia que a produção com camarão sem sufixo é muito maior. E aí o que aconteceu? Eu, para mim, provar para mim mesmo, eu estava pescando junto então eu usava o meu camarão. Então eu usava o meu camarão, eu descia, eu pegava uma atrás da outra e ele não pegava. Aí eu vi que o negócio realmente é desproporcional. Aí eu peguei e perguntava pega teu camarão, fecha essa sacolinha aí, põe de volta na geleira e usa esse camarão aqui. Aí ele começou a pegar. Aí ele me perguntou mas o que você fez? Você batizou esse camarão aqui? Eu falei não. Simples. Eu sabia que você ia pescar, eu sabia que você ia trazer isca, mas eu fiz questão de comprar esse aqui porque realmente esse aqui não tem conservante. Eu falei só isso. Só o fato de não ter conservante. Olha a diferença de produção. Ele falou, ah, pô, eu achei que era o jeito de fazer que estava errado, mas não é. Não é. A questão do camarão sem conservante, não é só para pescar curvinha não. Está para pescar qualquer peixe, dá uma diferença gritante. É gigante mesmo. Obrigado, meu amigo Ricardo e Canta da Costa. Boa pergunta aí, meu querido. O Rafael Lima agradeceu aqui por ter respondido as perguntas. Junior Black. Patrícia Ribas, camarão mineiro fishing. 6,8 centímetros, com as medidas duas anzóis. 1,0 e 2,0. Tá? Até 3,0 também dá. Isso varia se for para anzol, tá? E com relação aos gigretes, pode se informar com ele que ele já tem os gigretes para a venda. Beleza? O Hélio Joaquim está querendo como participar da Rifa. O Patrício vai jogar aí agora o número de telefone dele, que é o WhatsApp. Você pode entrar em contato diretamente com ele. Também vou jogar o meu aqui. Não só para você, mas quem tiver a fim de participar da Rifa, entra em contato com a gente via WhatsApp e a gente passa todas as informações necessárias, tá bom, galera? Já deixei aí embaixo o meu número, tá, galera? Sérgio Ribas, eu adorei a resposta, eu vou fazer isso, que te mando as fotos melhores para você. Obrigado, meu querido Sérgio. Obrigado, valeu. Responder a minha pergunta. O Diego. Diego, refaz a pergunta se a gente não respondeu, mas acho que respondemos sim. Araquim, pessoal, vocês estão falando da Rifa, como eu faço? Já compara o número. Eu coloquei novamente aqui, o Araquim. Dá uma olhadinha. Beleza, essa tipo de linha está ótima, viu, Araquim? 23 a 25, o livro, 8 fios, está ótimo para a Prog. Eles assim, quando vocês vão fazer o próximo vídeo? A gente está marcando na agenda, Váquino. Obrigado pela pergunta. Wadas, Wadas, Souza. Rivas, aqui sou eu. Aqui, aqui, uso, não só o Camarão Morto, mas também, Lulas Pequenas, entram bem. Aí, respondendo a pergunta do Ricardo. Obrigado, Ada, valeu, um abraço. Robert André de Paula, Patrício Rivaldo, hoje, tem um amigo pescador que conhecemos que está fazendo aniversário. Rafinha é minhoca. Vamos dar um parabéns a ele. Aí, o cara de égua fazendo aniversário. Parabéns, Rafinha. Parabéns. Já conversei com ele, já mandei. Já conversei com ele, já mandei. Aniversário, claro, com certeza. Oh, maravilha. Tranquilo, valeu, meu querido, obrigado pela lembrança. Aí, o Ricardo está respondendo. Obrigado pela ajuda. Tranquilo, amigo, que você quiser, pergunta para a gente, a gente responde. O que não souber, a gente corre atrás, beleza? Olha aí, como se faz boias caseiras, sou de Portugal, amigo, Pedro, caramba, Pedro, KL, KL, eu acho que é isso. Oi, KL, KL. Ô, Riva, deixa eu só comentar um negocinho aqui, o Antônio Moreira, ele fala assim, pena que sou do Rio de Janeiro, no momento lá. Antônio, até a gente comentou na live passada, se você é de fora, fica longe. O que eu aconselho a você? Você assinar a Rifa, você vai ganhar um dia de pesca, e aí você vem para cá e faz dois dias de pesca, e eu te dou a estadia de graça. Dois dias de pesca, eu te dou a estadia de graça, e aí você vai pagar, na verdade, um dia só, vai ficar a pescaria de graça, praticamente, para você. Então, vale muito a pena. Digamos que você é do Paraná. Você vem para cá, pesca sábado, pesca domingo comigo, eu te dou a estadia de graça, você paga um dia só de pescaria, vale muito a pena. Vai gastar, vai gastar o mesmo que você ir jantar com a mulher aí. Falar assim também, é que senão o bicho pega, né, o carão. Traz a mulher para a pescaria, cara. Você paga a sua passagem, você chega aqui na rodoviária de Santos, eu vou te buscar, tá, me comprometo em te buscar, te levo lá para a Marina do Patrício, ou na residência dele, lá onde ele vai te acomodar, tudo bonitinho. E aí, meu amigo, na volta a mesma coisa, eu te pego depois da pescaria, ou se você vai ficar mais um dia, o Patrício te leva depois para a rodoviária, e você vai em volta com segurança para a sua casa. Isso vale para todos os outros, tá? Assinando a rifa, se você for de fora, só compra a passagem, tá? Vocês vão chegar na rodoviária de Santos, a gente vai te buscar, te leva, faz a pescaria, é tudo certinho, se quiser pegar mais um dia de pescaria com o Patrício lá, faz outra pescaria, o dia que você precisar, ele vai te arrumar um lugar para você ficar, tranquilo, você não vai gastar nada. Gente, vocês vão gastar 60 reais só para fazer essa pescaria. Vocês estão perdendo tempo de assinar, beleza? Um abraço aí, obrigado pela pergunta. Quem mais aqui? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não. Então, vamos fechar falando da rifa, ô Patrício? Então, vamos ficar por minha conta? Bora, 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 Beleza, galera, bom, quem não viu, a gente deixou aqui na live, os nossos números de telefone para entrar em contato pelo WhatsApp. A rifa, são 40 números, já está acabando, tá? Custa 60 reais, você ganha o direito de levar um acompanhante, tá? para poder, ah, sim, deixa eu lembrar, desculpa, desculpa, o Pedro, Pedro, desculpa, Pedrão, vou responder sim, no meu canal, depois você coloca essa tua pergunta aí, que vai ficar gravada essa live aqui, tá? Assim como os outros também, se quiserem deixar perguntas, tanto eu como o Patrício, vamos responder as que não deram tempo. eu tenho aí dois vídeos no canal fazendo borra com garrafa PET, dá para fazer ela iluminada ou sem, tá? Eu vou te colocar o link para você ver, tá? Põe de novo essa pergunta lá, que eu vou te responder, tá bom, Pedro? Não esqueci não, valeu, obrigado, hein? E o Adam também está falando sobre a pescaria de molinete, a gente vai fazer sim, tá? Não esquenta a cabeça, fica frio aí. Estamos só preparando equipamento para poder, porque a gente não tem equipamento, para poder fazer uma pescaria com artificiais, com molinete, beleza? E concluindo aqui, então, são 60 reais, você tem direito a um acompanhante, você vai ganhar 4 tipos de iscas para você pescar novinhas, zero bala, como um stick, uma meia água, um kit de camarão artificial da Mineiro Fishing, tá? Sucesso nacional. O kit da J-O-A com 9 camarões da J-O-A, né? E mais 20 sheds da Lizard está oferecendo para a gente. O que mais? Além de tudo, quem está assinando, se não ganhar a rifa, ainda ganha uma camisa 2016 minha, no segundo sorteio, tá? Pô, mais uma limpeza e lubrificação de um molinete, ou uma carretilha, somente a limpeza e lubrificação, peças fora a parte, tá? O envio também, beleza? O lanche na embarcação. O lanche na embarcação, vai ter comida, avontes, translados de Santos, da Roloveira de Santos, até o Amarino do Guarujá. Vai ganhar estadia, caso você seja de fora, com janta, tudo lá, com o Patrício Gleberson, vai poder sugar dele, tudo que vocês quiserem. depois, no dia seguinte, vai sugar o que puder de mim, também, lá na pescaria, ok? Fora isso, pô, só a aula, o passeio, um best boat, motor 150 HP, meu, show de volta. Você vem de carro, já tá incluso o estacionamento lá na Marina. O estacionamento tá incluso, também, mas essa também, tá, galera? O sorteio vai ser feito no programa aí, do nosso amigo Patrício Gleberson, lá no embosco, ao vivo, né, vai ter dois sorteios, então, ele vai colocar lá, na reuninha lá, vai tirar o, vai mostrar os 40 números, ver que a urna tá vazia, vai sortear, vai ser o ganhador, que vai ser pro sorteio. E ele vai colocar tudo de novo, faz um novo sorteio, contendo mesmo pro ganhador, ainda tem a chance de ganhar, também, a camisa do canal totalmente, deixa eu levantar, deixa eu ver, a camisa desse modelo aqui, ok? 2016, é, da Capitão Esportes, tá? Ela tem fator 30, muito boa, top, eu uso, recomendo aí, beleza, galera? É, e também, quem não quiser ir, o que não é, a nosso objetivo, quem não, nunca é que não quiser ir, quem não poder, que nem o Ada já falou, que ele não vai poder, e se caso ele for ganhador, ele assinou a rifa, a gente vai pegar esse kit, de prêmios e brindes, e vai enviar, para o ganhador da rifa, ok? É, não seria a nossa meta, né? O que a gente quer mesmo, que você venha pescar, e leve os brindes com você, não vai ser filmado, tá galera? Vai ser somente feito fotos, a gente vai postar no Facebook, Instagram, vou mostrar aqui pra vocês, a live e tal, e pra galera também, que estiver assistindo no canal, beleza? É o que a gente pode fazer, meu, vai estar muito top, quem perder essa rifa aí, combina também, com um amigo, pode fazer assim, olha, amigão, eu vou pagar 60, mando uma rifa, eu vou te chamar, aí o outro cara fala assim, bom, então faz o seguinte, eu assino uma outra, outro número, e te levo, então fica naquela ali, fica legal a ideia também, ou então combina com a mulher, mulher, eu vou pagar uma de 60, você paga outra, aí, de repente ela ganha, e leva também você, e assim vai indo, tá acabando, faltam poucos números, eu acho que essa semana, a gente já fecha, então, vamos arrepiar aí, para a gente pescar, a gente está doido para pescar aí, um domingão, vai ser um domingão, tá, aí a gente vai ver a melhor, vai ver a disponibilidade, do ganhador, né, também, para vir com, às vezes o parceiro não pode vir, coisa e tal, aí vai fechar o dia certinho, a gente faz esse dia de pescaria aí, beleza Patrício? Show de bola, é isso aí, então é isso aí galera, perfeito, bom, pessoal, a gente vai encerrar a live, obrigado pela participação de todos, mais uma vez, ok, lembrando que segunda-feira que vem, temos mais uma horta, se Deus quiser, né, e, e é isso aí, o Silvoldo entrou agora, já está acabando, mas beleza, Silvoldo, valeu, um abraço, meu querido, e é isso aí galera, vou dar uma boa noite aqui para o amigo Patrício Gleberson, fiquem todos com Deus, e é isso aí, valeu Patrício, valeu galera, um abração, obrigado pela companhia aí, um pouco mais de uma hora, ou mais ou menos isso aí, espero ter ajudado aí o pessoal, aí tentar sanar um pouco de dúvida, a gente não sabe tudo, claro que não sabe, mas o que a gente, o que a gente faz é fuçar, a gente vai atrás para conhecer mais e mais e mais, vai morrer sem saber tudo, mas a gente gosta disso, informação também, porque eu acho que é válido, fomenta a pesca, aqui vem, é nóis de novo, um abração galera, obrigado aí. Maravilha galera, boa noite a todos, só lembrando, quem quiser, tiver mais dúvidas, deixem abaixo agora, quando o vídeo sair fora do ar, logo mais ele estará no canal, deixe nos comentários, que a gente estará sempre respondendo, não só sobre as dúvidas, mas também em relação a rifa, tá bom galera? Um abraço a todos, tchau, tchau galera, um abraço! tchau, tchau,